Olá turma! Na nossa aula de geografia vamos continuar falando sobre a região sul e agora vamos conhecer um pouco sobre o clima e a vegetação. Clima. O clima predominante da região sul é o subtropical, com estações bem definidas. No inverno, as temperaturas são baixas, chegando a zero grau Celsius, congeadas fortes e algumas formações de neve. As serras gaúchas se apresentam como uma região tipicamente fria. Já a região com a média mais quente se acha representada por uma grande extinção de terras de planícies com baixa altitude. As chuvas, em quase toda a região, distribuem-se com relativa regularidade pelo ano inteiro, mas podem se encontrar também características de tropicalidade nas baixadas litorâneas do Paraná e de Santa Catarina. Onde as médias térmicas são superiores a 20 graus Celsius e as chuvas caem, principalmente no verão. Os ventos também afetam as temperaturas. No verão, sopram os ventos alíseos, vindos do sudeste, que por serem quentes e úmidos, provocam altas temperaturas, seguidas de fortes chuvas. No inverno, as frentes frias são geralmente seguidas de massa de ar vindas do Polo Sul e trazem um vento forte chamado de minuano ou pampeiro. Vegetação Devido ao clima subtropical, a região sul possui uma vegetação típica, classificada em mata de araucárias ou mata dos pinhais. Com o desenvolvimento da região, a floresta foi em grande parte destruída, devido à prática da agricultura, da pecuária e da extração do pinho, madeira utilizada para a construção de casas e a fabricação de imóveis. Atualmente, as estatísticas indicam que resta de 2% a 3% apenas da mata original e o que restou foi transformado em áreas de preservação ambiental, sob os cuidados dos governos federal e estadual. Dessa mata, são extraídos principalmente o pinheiro do Paraná e a embuia, utilizados em maçanaria, e a erva mate, cujas folhas são empregadas no preparo do chimarrão, que é uma bebida típica da região sul. Além dessa mata, a Serra do Mar, muito úmida devido à proximidade com o Oceano Atlântico, favorece o desenvolvimento da mata tropical úmida da encosta, ou mata atlântica, muito densa e com grande variedade de espécies. Observando essa área vermelha do mapa, nós notamos que essa mata se inicia no Nordeste, passa pelo Sudeste e termina na região Sul. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Um beijo, boa atividade e até a próxima! Um beijo, boa atividade e até a próxima!